A vitória A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando Lá em casa é benção É benção e oração Mesmo estando na prova Lá em casa é só canção Reúno minha família Pra falar com o Senhor Na luta ou na prova Lá em casa é só louvor A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando A prova chegou Foi embora que eu nem senti A luta chegou Você chorou Depois voltou a sorrir Por isso irmão Não se preocupe Com o que está acontecendo Quando você é provado O Senhor Lá no céu está vendo A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando Quando lembro Quando lembro Que Jesus sofreu Lá na cruz Por nós É aí que eu louvo Ao Senhor Através da minha voz Lá em casa A prova está grande Mas não quero nem falar Estou na esperança Que Deus Vai me abençoar A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus Está me abençoando A vitória Estou esperando Eu tenho certeza que Deus Está me abençoando Eu tenho certeza que Deus está me abençoando Eu tenho certeza que Deus Está te abençoando Receba em nome de Jesus